Bem, nós estamos aqui dentro do estádio do Rio Preto, Antônio Carlos, com a Caminete Amarok, o jogo do São Paulo e do Linense, mais de 17 mil pessoas hoje aqui, a caminete aqui dentro, casa cheia, nós chegamos aqui no estádio, casa cheia, está aqui a Caminete Amarok, patrocinada aí, com certeza, a Caltre Fibre, o Grupo Faria Junto, em grandes empreitadas, né Juju? Tá aí, vamos chegar aqui, Juju, vem cá, dentro do estádio, Robinho, que você mostrasse pra gente, olha aqui, olha aí, campo, casa cheia aqui no estádio Anisadade, no Rio Pretão, pra acompanhar aí a equipe do Linense e São Paulo. Tá aí as imagens do Robinho, tá aí, portanto, casa cheia, o Marcinho Silveira na fotografia. Beleza, então, bom, Caminete Amarok é a caminete do Cowboy, Grupo Faria, quer comprar seu caminete, vai estar na tela o telefone aí pra você ligar. Alô, Felipe, na edição, Germ das Boas, já está na tela o telefone aí, Felipe, pra você comprar seu caminete Amarok 2016, modelo 2017, só na Faria, hein? Veículos em São José do Rio Preto, Catanduva, Olímpia, Fernandópolis, Botucoranga, Jales, é, Faria, assim, ó, perdi de vista, perdi de vista, é, Brasil todo. Então tá aí, então, essa é a caminete do Cowboy de verdade, pra você comprar sua caminete, voltamos já já, com as imagens do jogo aqui dentro, casa cheia, a caminete aqui dentro, dentro do estádio. Na cara do gol, né? Na cara do gol. Do lado aqui da delegação de São Paulo, o pessoal acabou de chegar aqui, e vambora. Beleza, vamos conferir já já, então, o jogo que começa já já, aqui em Rio Preto, São Paulo e Inés, valeu. 2.16, aliás, quero mandar um abraço ao Tominho da Faria, que transporta toda a equipe do Carinho, se vendo com a caminete Amarok, a caminete do Cowboy Brasil, a caminete que viaja conosco, como o Faria quer comprar sua caminete, é só da Faria, Felipe, que se enrola. Na verdade, a caminete do Cowboy, do agricultor, do Fosso Pico, do Chacadouro, da Rádio, que morava, se não me esqueça de fazer com a caminete Amarok. Valeu, Tominho, Tominho da Faria, os nossos parcerados.